Bem-vindos a mais um Chapéu do Presta, o episódio de hoje é o episódio do Catarse. Última quarta-feira do mês eu falo sobre o que está terminando no Catarse no mês seguinte, ou nos últimos dias do mês vigente que eu estou fazendo. A gente está em fevereiro de 2023, então vou falar o que está terminando em março de 2023 e finalzinho de fevereiro. Meu Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo, onde qualquer pessoa pode apresentar seu projeto e aí qualquer pessoa pode fazer o apoio para esse projeto sair do papel, sair da nossa cabeça. Então são vários tipos de categoria, gastronomia, ciência e tecnologia, podcasts, esporte, fotografia, teatro e dança, e aí eu falo de alguns nesse programa. Como voltado para o meu canal especificamente, eu falo sobre literatura, jogos e principalmente quadrinhos. Então vamos começar com Small Adventure, do Eduardo Santini, eu já venho falando do Eduardo Santini algumas vezes. Ele tem uma proposta de jogos de tabuleiro a partir de cartas, são card games, na verdade o baralho comum que a gente tem, ele modificou um pouco ele para fazer um jogo de dungeon, onde cada personagem vai andando por um labirinto enfrentando criaturas. Esse é mais uma versão que ele está trazendo, mudando um pouco das regras. Bem, a meta é de 22 mil, ele já atingiu 43 mil reais, até o dia 26 de fevereiro é possível fazer o apoio, e a partir de 49 reais vocês recebem os dois baralhos que ele está lançando agora, tanto masmorra quanto floresta, mas na versão PDF, para levar para a sua gráfica preferida e imprimir. Não adianta imprimir em casa que não vale a pena. Ou comprando a versão, o baralho, 39 reais, vocês recebem o baralho da masmorra, apenas o baralho da masmorra impresso, com todas as outras versões em PDF, e o frete por 33 reais, dependendo do estado pode sofrer modificação. É que tem isso também, o tipo de frete para livro e para jogo é completamente diferente. Enfim, 72 reais vocês recebem em casa um desses baralhos. É possível comprar também as outras versões que ele lançou, é só procurar e dá para jogar com quatro classes de heróis, anão, elfo, guerreiro e mago. Bem, a entrega prevista é para maio de 2023. Continuando, vamos para Meeple Up, da New Order Editor. A New Order é uma editora conhecida de jogos de tabuleiro, ela está com esse Meeple Up, que é um projeto nacional, que foi inclusive testado e ganhou um prêmio de protótipo em 2018 nos eventos do Diversão Offline. Bem, meta de 30 mil reais, está com 10 mil reais, então tem que ajudar, apoiar para isso aqui sair, para o jogo ser efetivamente lançado. Até o dia 8 de março é possível fazer o apoio, e por 120 reais mais o frete, o frete cobrado no momento que for ser enviado, normalmente sai por uns 20 reais, dependendo do local que a pessoa mora, mas 20, 30 reais é um frete, de 15 a 30 reais é um frete bem comum disso acontecer. Com 120 reais é o primeiro valor do jogo completo. O jogo é para maiores de 14 anos, 45 minutos a partida, de 2 a 6 jogadores, inclui um modo de jogo diferente, que é o cara a cara, e aqui a gente vai ter um jogo que cada jogador vai assumir a persona de um tipo de jogador diferente. A gente tem características de jogadores diferentes, e cada um desses personagens, ou cada um dos jogadores, vai assumir essas características diferentes. Deve ser bem divertido, bem engraçado de se jogar. Bem, até o dia 8 de março, para fazer o apoio. Agora a gente entra com a literatura. Eu trouxe não nenhum livro, mas duas revistas literárias. Primeiro essa que eu não conhecia antes, Revista Histórias Extraordinárias, número 6, da Editora Mundo, quer dizer, já está no sexto volume, que é, como eu disse, uma revista literária. É uma revista onde um editor recebe vários contos e compila todos, faz a seleção, revisa e compila todos numa única edição. A edição tem 48 páginas, e ela trabalha principalmente com ficção científica, sobrenatural e horror cósmico, com inspiração nos clássicos PUP. Bem, meta flexível de 5.400, está com 4.147. Até o dia 13 de março é possível fazer o apoio. A revista é R$29,00 e tem o frete de R$13,00. R$42,00 vocês recebem ela em casa. Também é possível comprar as outras edições, e elas vêm com cards colecionáveis. Bem interessante essa proposta. Outra que eu falo sempre, na verdade, que é a revista Mistério Retro, número 13, do Tito Prats. Ele já vem, é o terceiro ano, está inaugurando o terceiro ano dessa revista, e é uma revista literária. O Tito, ele recebe vários contos temáticos, a cada revista, ele dá um direcionamento diferente para o tipo de horror que ele quer trabalhar, mas já são três edições, mais alguns especiais, que ele lança a cada dois meses, e aqui eu acabo sempre comentando sobre ela. Bem, R$3.600,00 é quanto ele já tem, meta de R$7.000,00 até o dia 17 de março, para fazer o apoio, com o apoio, as recompensas, a partir de R$30,00, e frete grátis. Inclusive, vem o box do ano 3, de brinde para colecionadores em nosso arquivo. Eu acho que são aqueles que já apoiam, apoiam sempre e vão receber o box. Mas é possível comprar o box de todas as revistas, R$120,00, mas são das edições 10 a 13, mais edição extra, mais o frete, já incluso. Outras revistas, dois números da revista Retro, quaisquer, com mais brinde. Então, dêem uma olhada em tudo que tem aqui nesse projeto, para vocês conhecerem um pouco mais. Agora a gente entra em quadrinhos, a editora Ultimato do Bacon, com o selo escafandro, que sempre traz adaptações de clássicos, adaptações bem adaptadas, bem viajadas, de grandes clássicos da literatura, com duas edições dessa vez. O Mosaico e Cosmogonia, são todas edições nacionais, inclusive autores nacionais que são convidados, edições pequenas de 20, acho que são 24, 28 páginas, alguma coisa assim. Bem, dessa vez, para ajudar no frete, está lançando duas juntas, o Mosaico e Cosmogonia. A meta flexível é de R$5.000, já bateu R$8.000, até o dia 25 de março, pode fazer o projeto. E aqui são, para pegar as duas edições, R$36,00, mais o frete, de R$12,48, você recebe as duas revistas, versão física. E se vocês quiserem comprar uma, ou apenas outra, também é possível fazer. E essa aqui é com kit bookplates, autografados, e vem várias outras coisinhas especiais. Olha só a arte, que legal dessa daqui. Essa é a primeira, aqui, o Mosaico, que tem esse tipo de arte, bem legal, com robôs gigantes. Ela é do Luiz Carlos Souza, com o Lucas Rebello. e a segunda história, Cosmogonia, é do Wellington Sirbeck, com a Bia Donato. E aqui, a arte, mas é bem diferente, uma da outra, trazendo histórias, completamente, cada uma na sua, no seu tom, de mais voltado para a aventura. É possível ver o tipo de história, também, aqui, essa aqui é de ficção científica, está aqui nesse cantinho, e essa aqui, é de aventura, para março de 2023, quando eles vão, está previsto a entrega. Continuando para, Mari Omni Sci-Fi 3093, a JP da Silva, o João Paulo, ele vem fazendo, eu já comentei sobre todas as edições, que ele publicou, e agora estou comprando uma a uma, pelo Catarse. Tem uma produção bem extensa, eu acho bem interessante, ele é um artista independente, que não está, não mora aqui nesse eixo, Rio, São Paulo e tal, então, ele não está nos eventos, mas, através do Catarse, ele consegue encontrar, o resto do Brasil, com essas propostas, essencialmente, de aventura, e ficção científica. Essa aqui é mais uma das, mais uma das edições. Meta de dois mil reais, flexível, está com 220, está com muito pouco, só 10%, mas, é flexível, então, ele vai ser, vai imprimir, de qualquer jeito, vai enviar as revistas para, para os leitores. Sete dias apenas, então, vamos ajudar o João Paulo, até o dia 28 de fevereiro, é possível fazer o apoio, uma história que se passa, num futuro pós-apocalíptico. Bem, R$ 22,00 com frete 50%, quer dizer, R$ 28,25, a gente paga para receber a revista, e ele paga os outros R$ 6,25, para enviar. É uma troca bem interessante, porque é uma história, uma revista que tem 36 páginas, em preto e branco, num formato bem legal. Também é possível pegar as outras edições, que ele tem, Baldr e Omni, passa no mesmo cenário, desse Omni Sci-Fi, mas tem outras histórias, tipo Rubi e Gelo, Guerreiros Rubi e Gelo, nas terras de Ipu, Ipu Arana, Caravana Jurássica, que ele, que tem, a produção dele é grande, 1099, enfim, deem uma olhada no projeto, e deem uma olhada no traço dele, que é um traço, é bem interessante, bem diferente. Enfim, esse foi Mary Omni Sci-Fi 3093. Agora, biografia Rodolfo Zala, O Sentido de Tudo, a editora Noir está publicando. Aqui a meta de, bem, Rodolfo Zala é um dos quadrinistas mais conhecidos, ou mais importantes do Brasil, desde os anos 60, 70, e aqui a gente tem uma biografia dele, que o editor Noir está trazendo. São 20 dias para encerrar, está com uma meta flexível de 20 mil, 7 mil é pouco, mas meta flexível ele vai imprimir de qualquer forma. Aqui a gente tem até o dia 3 de março, é possível fazer o apoio, e são 89 reais o livro, um exemplar, o livro vai ser com desconto de 20 reais, depois ele vai ser mais caro para quem quiser comprar, 100 reais vocês levam com o frete, o frete incluso para casa. Aqui, 400 páginas, é um puta de um calhamaço, caderno em cores de 32 páginas, mais caderno em cores de 32 páginas, se superar, se for 120%, então tem que ajudar bastante para que essa meta seja batida e seja superada. Também é possível comprar outras revistas da editora, como aqui do Salinas, Subversão pelo Prazer, e outras histórias, inclusive em preços promocionais. O autor é o Gonçalo Júnior mesmo, que é o editor da Noir. Bem, continuando para Escapadas do Sr. Lopes, da editora Risco. Eu comentei, eu fiz um vídeo sobre Escapadas do Sr. Lopes, que eu tenho a versão argentina, e agora a editora Risco está trazendo para o Brasil. Meta flexível de tudo ou nada, na verdade, 35 mil reais, eles estão com 25 mil e 800. Está próximo, ainda precisa, então vamos tentar apoiar. É um trabalho bem legal que a editora Risco está fazendo, de trazer quadrinhos argentinos aqui para o Brasil, principalmente do Carlos Trilo com o Horácio Autuna. Lembrando que o Autuna esteve aqui na Comic Con ano passado, em 2022. Bem, dia 15 de março é o último dia para fazer o apoio, tem ainda um tempinho, e aqui por 85 reais vocês recebem a revista com o frete 20. 105 reais vocês recebem a revista, uma revista grandona, formato livro, capa dura, como eles vêm trazendo o Último Recreio e o Chalimão, por exemplo, duas revistas que já foram publicadas. A ideia é que a revista tenha 208 páginas, então uma revista é um livro bem encorpado, diferente aqui. Último Recreio teve 136 páginas, Chalimão teve 72 páginas. Enfim, o projeto é para ser entregue até junho de 2023 por 105 reais com apoio até o dia 15 de março. Continuando, o Sagi Yojimbo, volume 3, a Imperial Comics, ela veio com uma proposta um pouco diferente, mas surgiu num dos piores momentos que a gente tem passado, que é justamente a Covid-19, aí teve várias lojas sendo fechadas, pessoas que não podiam sair das lojas, a Imperial Comics tinha acordos com várias comic shops no Brasil inteiro, então foi bem complicado. Felizmente, eles estão encontrando essa possibilidade de trazer sua publicação pelo Catarse. meta de 35 mil reais é uma meta flexível para ajudar mesmo, funciona como pré-venda, 11 mil e 400 é quanto eles têm até agora, tem bem pouco, espero que eles consigam. O Sagi Yojimbo é praticamente um clássico da reinterpretação da história do lobo solitário, mas numa pegada antropomórfica. Até o dia 17 de março é possível fazer o apoio e aqui a gente tem inclusive tem um encontro com as tartarugas ninja nesse terceiro volume. Aqui 45 reais é a história, leve um exemplar, sobre capa, mais quatro cards com frete de 23. 68 reais vocês recebem a revista e tem os primeiros 100 estavam recebendo os aventureiros, é possível comprar os outros volumes também, volume 1, volume 2, ou volume 1, 2, 3. Enfim, conheçam o projeto e inclusive a Imperium Comics, tem várias coisas mostrando coisas das outras publicações da Imperium Comics. Aqui a capa do número 10 que Yojimbo encontra as tartarugas ninja. Enfim, a entrega prevista é para abril de 2023. Continuando, o Luro Crônicas do Tempo e do Espaço, a editora Quadriculando está trazendo essa revista que mostra o jovem o Luro foge de casa e atravessa a Austrália em busca de outros humanos como ele num futuro pós-apocalíptico. Meta 15 mil, eles estão com 3 mil reais, é uma meta flexível, mas é sempre assim, meta flexível, ela quer dizer que vai ser entregue de uma forma ou de outra, porém, 23% é muito pouco e eles precisam desse dinheiro para gerar caixa e trazer sempre outras coisas, continuar lançando e não ter um lançamento muito esparçado de uma edição para outra. Bem, até o dia 23 de março é possível adquirir essa revista por 79 reais, mas nada, o frete já está incluso para abril de 2023 ser entregue. Olha aqui um pouco do projeto, um pouco da arte, são 162 páginas no formato 20x28, então é uma revista bem grande, bem encorpada, dá para perceber a questão meio sci-fi nesse braço mecânico. Enfim, abril de 2022 é a previsão de entrega. Agora, vamos entrar no mundo paralelo da Bonelli que eu acabo sempre trazendo. Temos quatro editoras trazendo o material da Bonelli dessa vez. Primeira Tortuga com a terceira revista que eles estão publicando do selo, principalmente, do Leistori, aqui, A Grande Mãe do Lourenço Calça com o Francesco Bonano. Meta flexível de 10 mil reais, eles estão com 7.800, até o dia 10 de março para fazer o apoio e é uma revista sobre estranhos desaparecimentos, podem desintegrar Segredos Sombrios num vilarejo canadense. Aqui, por 60 reais vocês recebem a revista mais o frete de 16. 76 reais essa, a revista da Grande Mãe. Aqui um pouco mais da arte, também é possível comprar as outras edições que foram lançadas pela Tortuga. Eu tenho um vídeo sobre Altai Johnson aqui no canal e sobre o Homem de Chicago, se vocês quiserem conhecer. A edição tem 112 páginas em preto e branco. Continuando, Adam Wilde, aqui as edições volume 5 e volume 6, roteiro do Jean-Franco Manfredi e agora com arte do Pedro Mauro. O Pedro Mauro faz duas edições dentro das que são das seis que são publicadas nesse volume 5 e 6. Meta de 32 mil reais, eles estão com 28 mil, ainda tem até o dia 16 de março para fazer o apoio por 100 reais mais o frete de 25 para o Brasil inteiro, 125 reais, recebe as duas revistas, cada edição tem 100, tem quase 300 páginas, vamos ver aqui, 298 páginas cada uma das edições, tem extras, tem todas as capas, vem inclusive os cartões postais, é legal, a publicação da Saicam vem melhorando a cada edição, e é possível comprar inclusive outras coleções como o Bela e Bronco, que eles publicaram no formato completo, tudo de Bela e Bronco está publicado no Brasil pela primeira vez pela editora Saicam, então até o dia 16 de março vocês podem fazer o apoio. Continuando, Bonelli apresenta a Cassidy, das cinzas às cinzas, a editora Script está trazendo a retomada do Cassidy, o Cassidy está sendo publicado pela editora 85, a série original, mas depois eles voltaram no La History em três edições, e a editora Script está trazendo em duas, quer dizer, o volume 2 da história do Cassidy, que foi publicado na La History, ele vai ser dividido no meio para ser para 1, a primeira metade ir para o volume 1 e a segunda metade ir para o volume 2. enfim, meta de 5 mil reais, eles já bateram, até o dia 29 de março pode fazer o apoio, e aqui as recompensas vão a partir de 69 reais com frete de 13, 82 reais vocês recebem a revista que tem 140 páginas, aqui está 40% de desconto, provavelmente vai para mais de 100 o volume, o volume de preço cheio, aqui inclusive eles falam das outras da versão da Editora 85, que é o primeiro ômibus, já comentei no canal, a gente já fez vídeo, já fez inclusive podcast sobre edição, e essa aqui é a capa das três edições italianas que foram publicadas na Lei Historia, enfim, depois entrem no projeto, vocês vão ver um pouco sobre outras coisas que a Editora 85 também vem publicando, até o dia 29 de março pode ser feito o apoio nesse projeto. E fechando, Chayene e Saguaro volume 2 da Loro Bono Fumete, na verdade é o selo da Editora 85, trazendo o segundo volume de Saguaro, uma série de 35 edições que vão ser publicadas em sete aqui no Brasil, e Chayene que é uma história fechada, uma história completa nesse único volume. Chayene do Michele Maciero com Val Dabrini e o Saguaro do Pascoal e Rui com vários desenhistas aqui, são cinco edições de Saguaro, cinco ou seis edições é bastante. A Chayene como é uma edição completa, é uma história, uma minissérie, então é a mesma equipe criativa. Até meta 49 mil reais, está com 16 mil, ainda tem um tempo, vou falar dela mais uma vez no próximo vídeo, até 16 de abril para fazer o apoio, a partir de 110 reais vai isso o frete de 26,90, 136,90 recebe as duas revistas para julho de 2023. Lembrando que as duas revistas, dá para comprar elas separadas, inclusive Chayene que é uma história completa, se vocês não quiserem acompanhar Saguaro que é uma série mais contínua, embora dê para ler cada uma das edições de forma separada, também é possível comprar cada uma das histórias, dos títulos que já foram lançados pela editora 85, mas também é possível adquirir, como eu disse, Chayene que vem inteira. Ela tem, Chayene tem 292 páginas, enquanto Saguaro tem 484, só para vocês terem uma ideia. Edição 6, 7, 8, 9, 10. Muita coisa mesmo. Enfim, essas edições vão para julho de 2023. E é isso, esse foi o vídeo desse mês sobre o Catarse, espero que vocês tenham gostado. Tem bastante coisa, tem bastante coisa Bonelli, principalmente. Várias editoras que estão se arriscando trazendo outras histórias, publicação de editoras menores, editoras independentes trazendo publicações de outros países, inclusive publicações independentes ou de autores nacionais, jogos, quadrinhos e literatura que vocês podem explorar tanto pelos links que eu vou deixar aqui embaixo quanto pelo próprio Catarse. Tem outras coisas que estão encerrando, tem outras que começaram, tem outros projetos, então conheçam o Catarse que vale bastante a pena. Ele é uma plataforma bastante importante para a nossa, para a cena atual não só de quadrinhos como de jogos, como de literatura, de autores independentes. Enfim, vou ficando para aqui, a gente se vê no próximo episódio e até mais e bons quadrinhos.